Música Adolescentes envolvidos em crimes de diversas formas. Na maioria deles, as drogas aparecem como se fosse um prêmio. Muitas vezes com um custo muito alto à própria vida humana. Música Mas, a quem compete fazer com que esses adolescentes infratores se afastem da rota do crime? Segundo o promotor da Infância e Juventude da Comarca de Tubarão, Oswaldo Sioff Jr., a responsabilidade é de todos. Somos todos responsáveis. A legislação diz que compete à sociedade, à família, ao Estado, à comunidade, garantir ao adolescente e à criança todos os seus direitos. E na medida em que nós temos aí adolescentes e crianças fora da escola, nós temos aí famílias omissas com relação a esses adolescentes, o que nós vamos acabar tendo mais à frente é isso. É a prática de ato infracional, muitas vezes com violência, uso de arma, o uso de entorpecente. Então, se houver algum responsável, ser responsável é a sociedade como um todo. O promotor explica ainda que quando algumas ações são adotadas para tirar o adolescente infrator das ruas com a implantação de medidas sócio-educativas, existe resistência da própria sociedade. Quando o poder público se manifesta no sentido de criação de um problema, de um programa, aliás, como medida sócio-educativa, como uma liberdade assistida, uma semi-liberdade, e diz que isso vai se instalar em determinado município, em determinado bairro, a comunidade daquele bairro se manifesta dizendo que não quer. Se se vai falar, não, aqui nós vamos criar uma casa lá, a comunidade não quer. O que é programa relacionado a adolescente ou criança, a comunidade acaba não querendo o próximo. Então, se ela não quer e acaba não tendo aquele programa, ali nós temos uma deficiência, deficiência criada pela própria comunidade, que por uma preocupação, um preconceito, acaba não querendo aquele tipo de programa como vizinho. Os programas sociais para trabalhar com crianças e jovens no município de Tubarão precisam ser aprimorados. De acordo com a Secretaria de Assistência Social, algumas iniciativas já são adotadas. Nós temos os CRAS, que hoje nós temos dois no nosso município, futuramente vamos estar já implantando o terceiro, que um fica na região da Passagem, e o outro fica na região do Morrotes, que abrange vários bairros, tanto do Morrotes e vários bairros do território da Passagem. Ali é trabalhado a questão da prevenção, e um dos focos maiores que a gente sempre bate é na questão realmente da drogadição. É através de palestra, a prevenção é isso, com a família, instruindo a família, instruindo os jovens. O Estatuto da Criança e do Adolescente existe para ser aplicado em todo o país, mas não é colocado em prática na maioria das vezes. No caso de Tubarão, situações de crimes envolvendo adolescentes trouxeram questionamento à tona. O Estatuto já vai completar 20 anos e até hoje ele não foi efetivamente aplicado no país inteiro. No estado de Santa Catarina, nós até temos uma situação um pouco diferenciada, temos aí quase a totalidade dos municípios com o Conselho Tutelar, mas essa é uma realidade que não existe no país inteiro. Então, a situação de Tubarão não é uma questão exclusiva. É que até então o município não convivia com esse tipo de coisa e de repente isso começou a surgir.